e vamos ao primeiro vídeo aqui com nosso amigo reúri reúri olha o nome do homem rapaz ele que mora em boa vista reúri se acesse meu nome meu Deus do céu ah se eu não errei mas tá eu sou dele médio aqui pesca de 12 né duas cornetias ou até ir não sei aqui eu gravo aqui de 18 né Tornadão respeitaram da hora da igreja boa tarde boa noite bom dia e pior que ele tá falando com a música aqui no fundo né e já dá um direitos autorais danado ou tem ficar parado olha você for gravar o vídeo gente não fica falando o vídeo não dá direitos autorais né ou a música ou fala diretamente de boa que eu tô visto a Roraima ó e vai pelo menos o nome da cidade eu acertei aqui um tornadão de 18 polegados então aperto usei muita saudade do meu tornado um tornado 2200 é o que eu usar o 2200 esse aqui aqui por mim para esses aqui não queima nunca a Maria grava tá bichinho aqui tem duas dedos é 50x uma tem que me dar não sei se é só e blama aqui que ele botou aqui agora que eu tô vendo com adesivo 12 polegados é grande né cara e aí eu sou do homem aí vinho aí eu vou ter um molezinho aqui que aprendi no seu canal e rapaz gambiarra aí ó é ele será se ele vai aprender aqui com nós com as gambiarra miguel esquentou aí bota um cooler e aí eu fazia desde aqui botar o meu 400 ms botar daí daqui mas rapaz ele nem chegava nem esquentava aqui ó tem dia que eu esqueci ligado lá deixar a noite todinha ligado o culo eu não devia ter falado isso mas eu tinha uma chavinha né eu esqueci a noite todinha mas descarrega a bateria não essas bichas são econômicas esses ledzinho ou esses fulizinho aqui de computador né 400 tem um processador assim ali tem uma 1600 para tocar o gráfico fiz aqui barramenta aí ó chama na pressão ele fez um negócio aqui ó bicho que negócio aqui ó 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 respeitar uma bateriazinha da Zeta um hidráulico né hidráulico aqui ó bora vem aqui para tocar vai aí tocando o som do aqui ó bora aí ó bora aí ó bora aí no volume 62 a caixa trilha respeitada né o que é o teto tremendo mas aí cara é esse som dele é bom que ele desmonta nessa tira do carro e bota é tá no jeito aqui botar e tirar tá bom mas eu gosto de regra e você quer ver seu som se toca ou não bota um reggae né que tá na batida eu me enganei testa as suas cornetas e seus médicos ou um dance né o desse é mais para grave né mas é bom acho bom tocar reggae não esses reggae mais atualizado esse tipo aqui rapaz é bom não ó meu amigo tem hora que tá quando o médium tá bem qualizado tá chega dói no juízo e tá sequinho hein tá com a intenção obrigado nosso amigo reúri né reúri se acessou mesmo eu tô na na batida toca que tem só meu filho desce e quebra vamos olhar daqui não sou nosso amigo carlinhos ele mora em barra da Ju é suca sucatinga né beberipe Ceará na e beberia beberibe Cidade Ríada engraçado que ela aproveitou a caixa aqui botou mais corrente do it parece que é o sistema dele aqui né a mod 400 gente vocês que aproveitar né eu sempre gosto de freio gambiarra né na beira que dá certo é aquela gambiarra avulso não é gambiarra que dá certo aí ó um pai aqui uma uma fonte um bichinho bichinho aqui 400 ms né mas rapaz dá que cheio aqui eu não sei se você bota no carro deve ser né e já acho que música é essa é tem ele tem pintar só essa essa parte aqui de preto né para combinar e tudo aí é essa essa música aqui esqueci até o nome do cantor rapaz é Charles da Rocinha é também foi muito na Yuma rapaz muito na Yuma foi show dele Charles da Rocinha foi bom era bom era bom e é ele mesmo eu só lembro eu bebo nessas festas dele aí mesmo eu tava começando né essa música me relembrando os relembrados bom e aí ponte aí um modo 400 chama na pressão de 4d bonito cara até falar que você até tem comprar um para fazer as minhas gambiarra Chama na pressão Comprei um bichão antigo desses dias, cara Tem um rolo aí, né? Comprei uns antigos e depois vou fazer vídeos regulando ele Parece que esse que eu comprei é o Mic Trax, né? Não é o X3000, não Mas ele salva a configuração Vai ter vídeos aí no canal E mostrando Parece que esse aqui não salva a configuração dos novos, né? Não salva E bota volume aí Tá na metade Tá faltando, né? Assume Que diacho de musga essa aí E o cantor não cantando, vocês estão vendo? Oh, que porra Ah, mas na pressão Gostei desse rádio, é bonito, né, cara? Bonitinho Chama na pressão Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Demi Alves, né? Ele disse que é do Piauí De José de Freitas, né? Atualmente está morando em Mato Grosso do Sul Falar nisso nesse tantinho Eu estava em José de Freitas, naquela lagoa Estava lá nesse tantinho, cara Estou até com a mesma roupa que eu estava lá Estava almoçando lá Aquela lagoa, né? Tem uma lagoa, não? Uma barragem com a cidade Bom, cheguei esse som, né? Quatro gravas Mas que é dezoito, né? Vulcano É de quinze, né? Está em média Estou no Pitbull, né? Isso aqui é um sonho, né, cara? E a música está orando certo Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Fabrício, né? Fabrício BMX BMX me lembra daquelas bicicletas, né? Tinha uma bicicleta antiga Eu sou o velho, né, cara? Olá, Raylan Beleza? Bom, queria aqui mostrar o somzinho aqui A você e o pessoal do canal Olha Aqui é o Eros 3K Dois QVS de dez polegadas Aqui é esse tipo de som assim Desses formatos aqui Me lembra muito da Estaveiro, né? Geralmente a Estaveiro é desse sistema assim Desse formato aqui Dois Drive JBL 405 Trio E até tem uma banquinha aqui, né? Para botar o som, olha, cara Olha que eu estou vendo Da Selenium Uma mesa estética Chama na pressão Eita, esse drive bonito, hein? JBL, né? Esses bichos estão bonitos, hein? Bastante marca de uso E nas máquinas Oito cento Na casa de máquinas Para corneto e tuite Uma usina de dois De duzentos Uma de três mil para o grafo E outra de três mil para o médio Chama na pressão Toca aquele som, hein? Vem aqui se ele bota o som para tocar Ele fez um móvel aqui para botar o som, né? Para não ficar ralando Boa ideia, cara Eu fiz isso Eu fiz uma tábua, né? Quando vai botar no carro Não vai com as rodas juntas, né? Foi a melhor coisa que eu fiz Gostei dos LEDs aí, ó Passando o ninho, né? Quente É, Zé, Zé Ah, sem só faltou ligar os LEDs Desina Para de uma vez Esse delírio Mas, sim, papai Gostei da música, hein, papai Som respeitado Vamos dar uma olhada aqui Na Bob do Francisco, né? É, diretamente do Maranhão Não dá para ver qual é o outro falante aqui, né? Bob, bonito, hein, cara? Vai eu comprar meu remédio Oh, mãe Tô muito mal Se não me dá Bota no reguezinho aí, Bonmar Essa música é boa, hein, papai Olha a fonte chaveada, hein, cara? Bota de 800 Chaveada de 50 Essas fonte chaveada Estão vindo envenenado, hein? É, mano, Brasil Vamos dar uma olhada aqui No nosso amigo Jackson, né? Santos Olha o sonoma aí, cara Olha isso aqui Essa caixa que eu não tinha visto não Será só um médio ali dentro, cara? Olha o tamanho dessa boca aqui Eita, grava bonito, ó Ele bota esses LEDs assim dentro do grave Ficando lindo, cara Bora dar uma olhada aqui no som Olha o grave, bicho Subiu fé massa, hein, cara? Eu gosto Ó Eita, minha Se você não tiver com fone de ouvido Bota fone de ouvido aí É, então Eu amo grave, subgrave Falar nisso Eu fiz outra caixa pro meu grave Massa, hein, cara? O hackzinho lá em cima E é um médio ali, cara Como de nosso amigo Emerson Sonner Padrão FIFA, viu? Aí Ele botou o processador aí Tá show, hein, cara? Gostei Modo boost, né? E o bicho tem um LED danado, né? Isso aqui eu não sei nem o que é Isso aqui é a máquina do tempo Chama na pressão Gostei, cara Show Gostei do LED aqui no som Tamanho dessa boca aqui de correr Deve logar bem longe, né? Vamos dar olhada aqui no som Nosso amigo José Eletricista, né? Aê Boa noite, Railan Boa Então, aqui apresentando O som de José Do Arraial da Ajuda É a nova Autorização do som dele, viu? Tchau Que aqui ele tocava Esse Esse hack aqui Com duas caixas de Microcyst E agora Tá nesse som aqui agora Que é É a evolução, né, cara? Olha, começou nas caixas de Microcyst Hoje tá num Um caixa pobre, cara É um grave De 12 Um médio de 8 Uma corneta E uma TI Vou botar aqui pra você ouvir A música aí rapidinho, viu? Tchau Escute aí Bote aí Não sei se aqui é TI Não dá pra ver o nome do grave aqui, né? Parece SW Mas não é SW, não Ah, não pode dançar não Ó, já tava com a cabeça aqui balançando Mas é hino Hino, não pode dançar Não vem um denso Dá vontade de ficar A vassura Só tem que fazer um negócio aqui Pra botar as rodas, né? Pra não ralar a caixa Eu tô doido pra balançar a cabeça Mas elas podem balançar a cabeça? Tô brincando, viu? Tô brincando Que o Rafael Evangelho Que eu sei como é Bota essa cabeça aí Bora, meu filho Bota a grava aí Bota a grava Tá doido Tá bom o som, hein? E aí porque ele nem pintou ainda Ele não vai pintar aí Meu amigo Tem que assistir Obrigado nosso amigo José É eletricista aí Mandou pra gente aí Agradecer demais Desculpa as brincadeiras, viu? É só pra descontrar o ambiente Tchau, mano Abração Vamos dar olhada aqui Não só no nosso amigo O nosso amigo José de Nova Muntum, né? Muntum Pato Grosso Rapaz, o homem do sonho de férias Tá aqui Olha, bicho Tem uma bicha dessa aqui Beleza, meu irmão Olha e boa Mostrar aqui meu sozão aqui pra você, meu velho Ai Isso aqui é uma plaquinha Que eu comprei lá Que eu comprei lá no AliExpress Com três saídas Pai, eu tenho vontade de comprar uma bicha dessa Pra fazer vídeos, hein? Ela tem que acabar esse aqui, né? Tem regulagem Dois estéreos e um grave Estéreo é bom, cara Deixa qualidade, né? 50 watts pros estéreos E 100 watts pro sub É bom Uma fonte chaveada De 24 volts Sem compéries Eu fiz isso aqui, gente Até depois eu vou fazer um vídeo, né? Eu fiz uma caixa de grave do sub, né? Com essa mesma estrutura Aí botei os dois alto-falantes Da taranta Depois eu vou fazer esse vídeo, viu? Vocês me cobrem que eu vou mostrar Tá casetado, montado ali Eu fiz ontem Montei, né? Vou falar pra vocês como é que faz a ligação Eu botei o sub Não estéreo, né? Tem o sub normal E esses dois alto-falantes Do um lado é estéreo Rapaz Fica uma qualidade da bicha O que ele fez aqui, ó? Ele fez tipo o Emono, né? O alto-falante aqui Dá pra botar em bridge, né? Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que eu fiz a ligação, né? E os dois alto-falantes botem estéreo Cara, fica uma qualidade da bicha Olha Mini System Fica Parecendo a qualidade Que tem dois tweeters Dois alto-falantes de 4 polegadas E um sub da Magno De 100 watts Fica isso aqui Não sabia não Que existia não Beleza? Beleza Isso aqui é o som projetinho que eu tenho Tocar a musiquinha aqui Pra vocês dar Aquela tuitinha Que é um alto-falante, né? Que toca como médio Mas aqui toca é tudo, né? Vocês bicham aqui Sacada Tá vendo a qualidade aí? Eu acho que ele fez a datação aqui, né? Acho que era só essas boquinhas aqui Ele adaptou isso aqui Massa hein, papai Olha a fone mexendo aí Interessante Que a fone fica mais Quando você vai gravar Na gravação Ele fica dançando Mas quando você olha o olho nu Ele só tá passando Pra frente e pra trás, né? Quando você grava assim Ele fica parecendo um sabão, né? Sabão Não sei como eu tirei esse sabão aí Mas é mais ou menos Assim cara Toca aqui Só na plaquinha Só na plaquinha Essas plaquinhas são baratas Chama na pressão Gostei, gostei Obrigado nosso amigo José De novo Muito, né? Mato Grosso Toca que tem som Vamos dar olhada aqui Nosso nosso amigo É Jonas É Joma, né? Moro em Maragogi, Bahia É Maragoi Maragogi Rapaz Maragogi Essa É a Ceará, né? Meio de morar na Bahia Rapaz, isso aqui tem subgrava Um dia se tinha um subgravo aqui O negócio tava bom Falar nisso em médio, né? Ontem Acho que foi no Instagram, né? Um cara Um inscrito aqui Disse Rapaz, eu posso fazer um som só com médio Médio e as altas, né? Médio Corneia Atitude Cara É um grave, né? Não Eu disse Não, porque eu ouvi um som do amigo meu E era só médio, né? E médio de 8 Se você pensa que é médio de 12 Não, é médio de 8 Ele disse Tocava tudo Eu disse Cara Eu particularmente Eu não faria um som com médio não Assim, né? As frequências mais altas não Mas ele disse Não, mas eu gostei Eu disse Então Meu amigo O dinheiro, meu amigo É seu Mas eu achei Acho estranho, né? Mas ele disse Que era bom Depois Lasca o pau Meu filho Lasca o pau Toca Cadê só Meu filho Samos Gamas Os pais Nusão É respeitado Gordo de bairro Intensa 800 Outro 70 Toca Que tem só Meu filho Vamos tá olhando aqui Não sou nosso amigo É Nilson, né? Ele que mora em Nova Bahia É Nova Bahia, né? Sou seu fã Eu sou seu fã, Nilson Deus te abençoe grandemente No final de ano aí Toca aqui até os sons Aquela fã de 69 Outra aqui Outra ali Outra cá Eita Essa música é show, viu? Se você não sabe Que é música romântica É essa aqui Olha aí, ó Música romântica Olha, olha Preste atenção nessa letra Ainda vai começar Ainda vai Peraí, pô Tá apunhado Peraí, ó Pronto É, é Não É romântica Não é essa É, tá subzão aqui Meu amigo Botou bem no canto da parede Meu amigo Dá um sub da bexiga Olha o sub grau aí Crau E o cava Crau Crau E ainda tem mais Olha só Essa letra aí Onde é que vamos parar Deus é mais Obrigado nosso amigo Nilson Brincadeira, né? Tem que ser diferente, meu amigo Aqui é frescura, meu amigo Se não aguenta Quem não aguenta a pedra, né? Vamos dar uma olhada aqui Nosso nosso amigo Rafael Ele que morreu Meu Deus Não devia ter feito É, agora aí Mucugênio É Bahia Rapaz, só dá Bahia Ouve, hein? Ele disse que é meu fã Eu sou seu fã, Rafael Pô, rapaz E agora lascou Um sub com um alto alto seco Aqui, ó 2.7 Respeitado Esse Eros aqui Será se os dois Tá ligado? Acho que ainda tá Eita, só mesmo Da minha caixa A primeira caixa Era dessa aí Daqui Ó É um sub Eu dou o ataque É que respeitar Vou dar trabalho Mas tá todo ligado O fã de chave Aqui é fonte De computador Chama na gambiarra Eu sabia que tinha modo Pensei que era um playstation Planeta alto 1600 É aquele negócio Meu filho Toca que tem só E pro Aí tem grave Bichão mexendo Caraba Rapaz Eu não tô olhando aqui Não sei o nosso amigo Rai Jorge Essa música é massa Rapaz É Meu amigo Led aqui é mata Em nome Jb Aqui Led aí mata Costeiro Olha rapaz Rapaz Delícia Uma rede Aí Eita Minha Boa demais Me chama Que eu gosto Vamos dar olhada aqui Um só nosso amigo Raul Do Conde Da Bahia Rapaz Já é só Bahia Olha Tenho que agradecer Publicamente A vocês Baianos Rapaz Eu tô é doido Cara Fico feliz demais Por vocês Terem esse carinho Mandar o vídeo Pra gente Vocês pensam Que Vocês são felizes Quando eu moro No sono De vocês Quem é feliz É eu Eu aprendo Muito Com a gambiar De vocês Eu faço As gambiar Que vocês Faz aí Meu amigo Acho que Passa Maior É por isso Que eu gosto Olha aí O som Do homem Em três Média Ai meu Deus Oi Gente Tornada Oeste Gravão Respeitada Em Frontal Três Média Dentro de Casa Meu Pai Do Tornada 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 Gravão Aí Eu botei Quanto menor Melhor Aí Ele fez Redonda A caixa Tem Até Vídeos Antigos Tinha A caixa Aqui Ficou Redondo Queria Quadradinha Assim O cara Deixou Redonda Tornada Tornada Ou me deu Uma raiva Beijo Eu digo Caba Safado Me dê Esse som Que eu tô Com o salário Meu Tem Média Meu Fico Ele não Mora Com a Mãe Dele Se morar Com a Mãe Dele Meu Mãe Dele Ligue Esse Som Vamos Dar Nada Aqui Nos Nos Amigos Suzano Né Meu Nome É Fábio Poxa Essa É Minha Bob Da Minha Patroa Agora Entendi Fala Rylan Bom dia Boa Tarde Boa Noite Boa Doite Não sei Que Você Vai Tá Vendo Esse Vídeo É Agora É Vou Mostrar Aqui Um Pouco Do Sistema Da Ela Ela Toca Os Médio Um Som Digital 3000 A Dois Ohms Futuramente Vai trocar Esse Modo Voltar Para Quatro Ohms Muito Bem Processador Expert Um TS 400 Pasco Net Twitch Voltímetro Expert Malfonte Usina 120 Amperes Um SP 107E Das LED VU E Uma Caixinha Do Sistema Estrobos E Eu Sou Coreano Na Frente É Que É Cinza Mesmo Ela Tem Acostumado Com Som Todo Colorido Aí Eu Achei Diferente Uma Corneta D20X Bravó 200 RMS Dois Twitter Selenium TS 150 RMS Pensa Que Selenium Nunca Tinha Visto Uma D20X Selenium Dois Estrobos Dois Médios Eles E Quando Ele Fala Os LEDs Acendem Vocês Estão Vendo Aí Eu comprei Esses Médios De Um Rapaz Ele Não Tem Marca Definida Mas Ele Não Deve Se Desejejar Muito Bem Muito Bem E Temos Um Tornado Selenium 1518 Eita 18 Dentro de Casa Eita Papai Agora Vamos Dar Uma palinha Aqui Para Poder Deu Uma Palão Da Meu Vendo Tocando Ah E Tem Um Rack Móvel Também Eu Sabia Tava Faltando Um Pair Menuzinho Toca Tendrive Auxiliar A mesa Expert E o Botãozinho Dos Estrobos E um Transmissor Taramps Eu tenho Transmissor Só falta Testar Agora Da LED E um Carregador Para Celular Meu Pai Quem tem Um Som Desse Pode Bater Nos Peitos E Dizer Eu Tenho Som Debochada Debochada Olha o grave Dessa Bichinha Meu Deus Meu Deus Só peça as facinas Amigos Grava E não Tiver Desse Gido Aqui Só peça as facinas Eu penso que o cabelo gosta de grau Obrigado nosso amigo O nome dele é Fábio E você me lascou Com o som desse tamanho Olha o grave Da massa Da bexiga Vamos dar olhada Aqui no som Nosso amigo Vitor Serra Aponta o tamanho Da caixa do O Claro que o grau Está aqui dentro É O rei que eu usava Meu som O caixa do grau Dentro do carro E o O médio Foda Pois Criar Oi Rapaz Que te acha Que merda É Seve Drive Joga 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 Mas deve estar Ir no 50 Para lá É Doido É o rei que eu usava Meu som Eu sei que é forte Porque eu ativo Um som Assim É Bem Gente Muito obrigado A todos Que participaram Dos sons Inscritos Se você Não mandou Seu vídeo Mande Para a gente Como é que Mandar É só você Digitar no youtube Como manda Um vídeo Para os sons Inscritos Vai ter um vídeo Explicando Passo a passo É o bem Eu explico Passo a passo Só faço Os passos Lá Que vai dar certo E Ótimas festas Final do ano Chega Na última festa Que Deus abençoe Ilumine Cuidado Com a brincadeira E sempre faça o bem Para o bem Voltar para você Porque se você Fizer mal para os outros Vai votar para você Se você fizer o bem Volta para você E sempre pense positivo Que sua vida vai mudar Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo